Música Meu nome é Bruno Mello, eu sou de Pernambuco Vou falar aqui sobre como a gente pode integrar Python com outras linguagens Vou falar do contexto de por que isso Por que eu fui atrás dessa solução Está aí meu e-mail, meu Twitter Eu tenho uma empresa lá em Pernambuco chamada iBox A gente começou fazendo consultoria na área de inteligência artificial Depois passou para desenvolver um sistema de recomendação Voltado para comércio eletrônico E daí que surgiu essa necessidade de usar Python Em um contexto com outras linguagens Você juntar várias coisas Justamente, eu vou falar aqui o sumário Inicialmente o contexto Dessa busca de qual solução eu tenho para integrar Python com outras linguagens O problema em si O problema tanto da iBox como o problema de você integrar as linguagens A solução que a gente encontrou O Trift que é uma das soluções e a que a gente usou para o sistema da gente E uma implementação, um trecho de código da solução que a gente fez A parte de dúvidas E pronto Ok, o contexto é Engenho de recomendação Quem estava querendo fazer isso Começou em abril e a gente pensou Vamos desenvolver um sistema de recomendação voltado para comércio eletrônico E começou a ver que tinha mercado E eu disse Não, vamos fazer Como é que a gente faz isso A gente viu que Que assim Tinha certas coisas De código já Pronto para você estar ali Aperfeiçoando Mas o problema é que a gente tinha uma equipe muito pequena Era eu e outro sócio O outro sócio não era um sócio muito técnico Mas assim Então ficava mais a A carga para mim Na época eu acho que a gente tinha dois estagiários Mas dois estagiários que a gente veio treinando com o tempo Assim, eu acho que um deles sabia Python Mas o outro não sabia A gente foi ensinando Mas assim Então a equipe não estava para a gente fazer muita coisa Eu queria usar Python Porque Eu ainda vou falar Do outro contexto dessa busca Eu achava que Que usando Python era um negócio interessante Então assim Eu não queria Deixar de usar Python para as outras partes do sistema Porque o engenho de recomendação em si É só um trecho Dessa solução E assim A gente precisava de escalabilidade Que como o foco da gente era comércio eletrônico Teria muito acesso A gente estava pensando Lógico Em focar em gente grande Em grandes varejistas Então a gente tem que fazer um negócio rápido Solução A gente achou Mahout 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 é um projeto Da Paz Que tem várias coisas De aprendizagem de máquina Depois eu vou falar mais detalhado sobre ele Mas só dando um apurado do problema Porque a não é de escalabilidade A recomendação em si É muito pesada E mais para comércio eletrônico Eu preciso fazer um negócio em tempo real Você está lá com um usuário no site Eu tenho que gerar as recomendações para ele Antes dele sair do site Então não faz sentido você estar gerando recomendações E aí Beleza A gente tinha o Mahout em Java E E queria integrar com o Python Beleza O Mahout Dando um overview Sobre ele Ele Eu não sei de que ano Eu acho que é de 2007 o projeto Ele Ele é um projeto com vários Vários algoritmos De aprendizagem de máquina E eles focam muito Escalabilidade Escalabilidade E Grandes bases de dados Você tem bases de dados enormes Como é que eu faço isso? Tem um artigo Que eu acho que é de 2008 Que tem várias implementações De algoritmos De aprendizagem de máquina Usando O O modelo de programação do Google Que é implementado pelo Hadoop Que é um outro projeto da Apache Que implementa esse modelo de MapReduce Você Escalar um Um Proema Pegar o problema Dividir ele Em várias etapas Não sei se alguém conhece aqui o Hadoop Pronto Então a ideia é você pegar Um O problema Dividir na etapa de Map E ter Uma etapa de Reduce Que junta esses Esses resultados O Mahal Te usa isso E na verdade Foi feito pensando nisso Ele tem algoritmos De filtragem colaborativa Que é na verdade O que a recomendação faz E eles possibilitaram Que Esse algoritmo Per si Não fosse só Só ele Você pode Estender Ele Para colocar Suas necessidades Mas era em Java Então Ou a gente fazia Todo o sistema em Java Tinha que Achar alguma solução Não vale Tudo em Python Vale Mas leva tempo E aí O CREB De Marcel Está vindo Para justamente Ter essa solução Mas assim De qualquer maneira Não está Pronto Para Eu ir no cliente Dizer Está com o sistema Que você já pode comprar Então Ele precisava De um negócio rápido Podia usar o Jaiton Acho que alguém Tinha perguntado antes Podia usar o Jaiton Podia Agora Pelo que eu lembro Do Jaiton Até ontem Eu fui entrar no site Ele é um projeto Meio nebuloso Você tem Eu não sei se tem Muita gente Mantendo ele E tal Acho que na época Que eu tinha visto Ele não tinha Nem suporte Mais uma versão Mais nova No Python Então assim Eu desconsiderei ele Podia fazer Uma API Que fosse Em Java E eu consumisse Essa API Via Via o Python Podia ter feito isso Mas aí Não achei Que seria A melhor solução E teria um overhead De Jaison De toda uma camada Que essas soluções Não Não tem Não, isso não era para trás Sim Aí eu achei Essas soluções De serialização De estrutura de dados Tem várias Tem o Trift Tem o Avro O Protocol Buffer Que é do Google E esse Message Pack Que é mais recente Ok Tinha várias soluções Eu disse Não, eu tenho que decidir alguma Tem os benchmarks Que aí Quer queira ou não O Trift Não estava tão bem Ficava Eu acho que Abaixo do Protocol Buffer Mas Ficava Bem lá em cima Bem rápido A documentação Eu tinha que ver Então Qual desses projetos Tem uma boa documentação Para eu ter Um aprendizado legal Nesse negócio E a comunidade Eu procurei Para ver qual desses Tinha uma comunidade mais ativa De eu poder Entrar no grupo E perguntar alguma coisa Não, isso também Não E aí Eu escolhi o Triften Porque tinha uma comunidade legal Tinha uma documentação Não oficial Interessante Mas tinha Umas pessoas Que tinham feito documentações Interessantes E é bem fácil Ele suporta Uma porrada de linguagens E dá para você E dá para você gerar Assim Os Stubbs Para toda a sua linguagem Mas eu só queria Python Java Então Não tinha muito o que Pensar Mas Sim Foi desenvolvido no Facebook E Eu me lembro que a tese Deles era justamente essa Você tem Você escolhe a linguagem Baseada na tarefa Que você quer fazer No caso da gente Tinha um negócio de Java Que já tinha Todo um suporte E do ponto de vista De De mercado A gente entraria mais rápido Com um negócio Em Java Do que a gente fosse fazer do zero Então assim Por isso que Java Era Era um empecilho importante E é fácil de usar Eu vou Eu vou mostrar um exemplo De um Hello World E depois eu vou mostrar O exemplo Que a gente fez lá Na empresa Isso é Uma arquitetura De como ele faz o sistema Ele gera Um código para você Quando você Cria uma IDL Para Daquele serviço Que você quer fornecer E você Nesses Stubbs Eu acho que Stubbs É um negócio Bem de De Java RPC antigo Mas Como se fosse Stubbs Você coloca O código Que você vai Vai fazer Mesmo lá Ele tem vários Protocolos E vários Vários Transportes Que aí você pode Ir mudando À medida Do que Do que Do teu set De configurações Se você está usando Se você está usando C++ Se você está usando Sei lá Java E outra coisa Ele tem os transportes Que se otimizam São mais otimizados Para aquela escolha A instalação Do Trift Você baixa O Trift Do site Eu não botei o link Aqui Mas Depois eu passo Mas Você baixa O Talbol Dele E você Dá um Configure Make Make Install Aí ele instala Um Basicamente É um Um Comando Trift Lá E E E você Pode usar Para gerar Os códigos A partir De um IDL E O client Em Python Você usa O Is Star O Pip Ok Aí um Exemplo De um Hello World Você tem Um IDL Que é bem Simples Tem Várias Vários Elementos Para você Usar Você tem Uma estrutura Que você Pode criar Você tem Um Enumerator Também Tem Constante E Isso Tudo Você Cria Esse Seu Serviço Nesse Caso Ele cria Os Constantes E Cria Um Serviço Hello World Com Uma Função Ping Uma Função Say Hello Que retorna Um Inteiro E Uma Função Say Message Que retorna Um Inteiro Também Mas Recebe Uma Mensagem Como String Aqui Do Lado Está Os Tipos Que Ele Suporta Mas Assim Os Tipos Básicos Mas Você Pode Gerar Tipos Mais Complexos Fazendo Umas Estruturas Nesse Caso Aí Você Vai Na linha Do Comando Dá Um Trift Que Eu Quero Gerar O Código Impact Para Essa IDL E Pronto Ele Gera Lá Para Você O Server E O Client Eu Coloquei Um Pedaço Do Server Que Na Verdade O Você Vai Ter Que Mexer Meio Ele Cria Um Render Para Você Vai Colocar Seu Código Ali Que Ele Vai Fazer No Servidor Mesmo Inicializa Isso Inicializa O Transporte E Você Pega O Server Que Ele Tem Vários Tipos De Server Também O Simpserver É O Mais Básico Mas Tem Um Com Treads E Assincrono Tem Vários Servers Que Servidor Esperando A Requisição Do Lado Cliente No Lado Cliente Você Abre O Socket Também O Transporte E Abre O Client Para Esse Para Esse Para Serviço Que Você Criou E Aí Você Pode Usar Você Vai Usa Como Se Fosse Client Pingo E Ele Faz A Chamada Lá Do 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 Server Então Assim É Bem Simples Não Tem Coisa De Out Até Meu Estagiário Fazia Isso Mas Ele Não Tem Coisa De A Mais Que Isso Aí Beleza A Complexidade Está Em Como Você Vai Fazer Esse As Coisas Mais Complexas No Caso Aí Foi Já O Uso Para A Gente Como A Recomendação Você Pode Criar Um Namespace Quando Ele Gerar O Código Ele Gera Na Naquele Namespace E Aí No Caso Aqui Tem Uma Estrutura Para A Recomendação O Que Era Importante Era A Gente Ter O De Resultado Que Aqui Eu Só Queria O Resultado Ter O ID Do Item E O Valor Daquela O Valor Do Rate Que O Engenho De Recomendação Está Dando Naquele Naquele Item Específico E Aí Nos Serviços O Serviço Era Serviço Te Recomender Que Recebia O ID De Usuário Tinha Um Serviço De Similars Que Você Pegava Mandava Um Int E Retornava Os Similars E Um Refresh Porque Boa parte Da solução Do Marrout Você Deixa Memória Então Se Você Quiser Que Ele Faça Algumas Coisas Você Manda Um Refresh Para Ele Ele Vai E Faz Os Cálculos Tudo E Deixa Em Memória Novamente Aí Ok Como É Que Seria O Handle Java Eu Tenho Um Recomender Que Na Verdade Esse Recomender É O Que Eu Estendi Do Recomender Básico Do Marrout Tem As Diferenças Entre Recomendação Baseada Em Item 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 Ou User Based Que Faz Diferença No Caso Para E Commerce É Mais Interessante Item Porque Você Pega Os Itens Que São Mais Semelhantes As Outros Itens Pela Interação Das Pessoas Tem Um Detalhe Por Exemplo Em Recomendação Básica Mesmo Você Tem Lá Os Redes Um Produto E Você Bota Lá Estrelinhas Eu Gosto Não Gosto Ok Em No E-commerce Você Não Tem Isso Você Não Tem Uma Coisa De Maneira Explícita Do Usuário Dizendo Eu Gosto Desse Negócio O Que Você Tem São Informações Implícitas De Que O Usuário Está Navegando Naquela Página Está Fazendo Alguma Pesquisa Está Fazendo Alguma Coisa E Ali Ele Vai Dar Pistas Que Talvez Ele Goste Daquilo Então É Mais Complicado Nesse Mas Deu Para Estender Legal Então Aqui Tenho Aqui O Recomender E Aí Ele Gera Todos Esses Métodos Sem Nada E Eu Uso Eu Chamo Meu Recomender Com As Funções Que Eu Criei E Pronto É Muito Simples Não Tem Coisa De Outro Mundo Deu Para Integrar É Muito Fácil E Ok Aqui São Os Andres Ele Chama Lá O Que Eu Tenho Desses Desses Elementos O Server É Como O Do Hello Também Você Cria Lá O O Server Criando O Handler E Passando Ele Para Processing Para Transporte Deixa Lá Servindo E O Client Dessa Vez No Exemplo Os Dois Empath Dessa Vez O Client Eu Queria Que Fosse Empath Também Então Você Também Cria Lá O Transporte O Protocol Cria O Client E Aqui Eu Mostrei No Arquivo Só Mas No Sistema Mesmo A gente Não Está Usando Assim A gente Usa Isso E Associa Isso Com Celery Para Ter Testes Lá Que Façam Isso De Maneira Síncrona É Pronto Era Isso Se Alguém Tem Dúvida Pergunte Tem Mais Alguns Relais Aqui Se Quiser Saber Mais De Alguma Coisa Tem Outro Minuto Pronto Eu vou Falar Da Arquitetura Do Do Sistema Que a gente Fez A gente Tem Dois Entidades Lá Que são Os monitoramentos De eventos E as visualizações Da recomendação Que Que é Essa Parte Que interage Com O site A gente Fez Usando Tornado Então A gente Pega Essas Informações E Vai Guardando Vai Guardando No banco Tudinho E tem Lá O Celery Que fica De tempos Em tempos Pegando Essas Informações E Gerando Recomendação E No caso Ele chama O Marralto Então Assim Não foi Uma Atividade Legal Fazer Esse Negócio Mas Ficou Bem Simples E Ficou Bem Rápido Porque Você Deixou Tudo Assim Você Não Espera Nada Você Sempre Fica Confiando Em Ter As Coisas Prontas Antes De 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 Usuário Precisar Porque Quer queira Ou não A gente Vai dar As Recomendações Não é Instantâneo A gente Vai ter Que gerar E Aí Uma Próxima Vez Quando A gente Vai Navegando A gente Vai Dar Essas Recomendações A gente Não Está Usando Ainda O Poder Do Hadoop Porque Não Tem Essa Quantidade De Dados Mas A Quantidade De Dados Para Você Começar A Usar Coisas Com Hadoop É Acho Que É De Um Milhão Para Acima De 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 Usa Facebook Leste FM Usa Cassandra Parece Que O O A Lib De 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 Para Python É Com Trift O Próprio Hadoop E E Evernote Tem Outro Exemplo Que Eu Achei Que Era Um Exemplo De Você Apresentar Um Tweet No Na IDL Do Do Trifter Aí Dá Para Ver Que Ele Tem Um Enum Tem Um Estruturado Que Teve No Outro Mas Assim É Bem Tranquilo Como Você Faz As Coisas No Trifter Nos Outros Desceramente Não Parei Para Dar Uma Olhada Nem Tentei Fazer No Avro Nem No Protocol Buffs Mas O Trifter De Primeira Deu Foi Muito Útil Para A Gente Pronto É Isso Se tiver Dúvida Se quiser Perguntar Alguma Coisa Não Ele Está Usando O Redis É O É É Para Guardar Essas Informações Aí Do Fulaninho Acessou Tal Item Fulaninho Pesquisou Tal Coisa A gente Consegue Ter Um Perfil Pelo Menos Intuitivo Do que O Cara Quer No Site Basicamente É Isso Ah Massa Eu vou Dar Olha Mais Alguma Pergunta Foi Lúcia Pronto Aplausos 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 Aplausos